Mauro Nunes Sumiu, eu acho que eu não mereço Te dei tanto amor, amor, amor No espelho eu não me reconheço O meu olhar chorou, chorou, chorou Fica amor, olha o estrago que você deixou O nosso filho está chorando E eu aqui me acabando Fica amor, olha o estrago que você deixou Não me trate assim tão mal Eu dizendo vem, ela dizendo tchau Achei que era pra sempre se casar Vai arriscar viver sem mim Esse é o momento pra desistir Olha o que a gente construiu Num piscar de olhos sumiu Eu acho que eu não mereço Te dei tanto amor, amor, amor No espelho eu não me reconheço O meu olhar chorou, chorou, chorou Fica amor, olha o estrago que você deixou O nosso filho está chorando E eu aqui me acabando Fica amor, olha o estrago que você deixou Não me trate assim tão mal Eu dizendo vem, ela dizendo tchau Fica amor, olha o estrago que você deixou Fica amor, olha o estrago que você deixou Não me trate assim tão mal Eu dizendo vem, ela dizendo tchau Achei que era pra sempre se casar Fica amor, olha o estrago que você deixou Não me trate assim tão mal